Salve Família BR, mais um vídeo aqui no canal pra vocês E eu vou começar esse vídeo com uma indagação Se o McDonald's fosse brasileiro, quais as chances do Ronald McDonald ser chamado Ronaldo MC Danado? É, eu comecei com uma piadinha bem escrota no começo desse vídeo Porque esse vídeo vai ser um recado aí com o meu pé bem na goela de um monte de gente que tá mandando pergunta pra mim Essa foi uma tentativa bem escrota de tentar aliviar o clima do que vai ser esse vídeo aqui e do recadinho que eu vou dar Vocês não tem noção da quantidade de perguntas que eu tô recebendo sobre o mesmo assunto Dick, você podia me tirar uma dúvida? Como que eu faço pra ganhar benefício aí na Inglaterra? Ganhar algum tipo de bolsa? Como é que eu faço pra conseguir os benefícios na Inglaterra? É fácil Passa pra gente os esquemas de como que a gente faz pra ir aí pra Inglaterra e ganhar benefício Benefício que ele tá querendo dizer E bolsa não é tipo bolsa de estudos, não É tipo chegar aqui e ganhar dinheiro do governo Igual tem no Brasil que seria o nosso famoso Bolsa Família aí Eu vou explicar agora de uma vez por todas como que funciona a Inglaterra A Inglaterra tem um benefício muito grande em relação ao Brasil Que se chama emprego pra caralho Aqui você tem o benefício de conseguir chegar e arranjar um emprego assim que você se legalizar no país Coisa que você não acha em praticamente lugar nenhum no mundo A Inglaterra também te dá um benefício de ter um salário bom pra caramba Só que tudo isso você vai precisar trabalhar pra caramba pra conseguir Não é fácil Inglaterra não é pra qualquer um Deixa eu explicar como que funciona a questão dos direitos do trabalho aqui Os direitos trabalhistas Aqui não tem direito a nada É um contrato que você tem pronto e acabou O que que isso proporcionou? A Inglaterra fazendo isso Abriu mais chance pras empresas começarem a contratar As empresas criaram mais coragem pra contratar Fica mais barato contratar um funcionário Tem menos problema com o funcionário É mais fácil encerrar um contrato O que que isso aconteceu? Gerou emprego pra caramba Outra consequência disso foi Todo mundo empregado, você começa a escolher melhor o seu emprego Então aumentou os salários Aumentou a qualidade do como você é tratado no emprego Isso tudo eu vejo Porque eu recebo tratamento melhor aqui como estrangeiro Do que eu recebia nos meus empregos no Brasil Então assim, os benefícios que a Inglaterra te dão São de qualidade de vida Você tem saúde de graça Você tem segurança de graça Uma segurança do caramba As suas casas aqui não tem grade Aí o cara me manda assim Mas eu não sei falar inglês, pô Porque eu fui curto e grosso Eu falei, mas que tipo de deficiência você tem pra poder, né? Pra querer exigir uma bolsa Não, não, eu não sei falar inglês Então eu não vou conseguir arranjar emprego quando eu for aí Se você não souber falar inglês e vier pra cá Você não vai conseguir arranjar emprego E também não vai conseguir arranjar uma bolsa Porque você precisa falar inglês pra ir lá e pedir uma bolsa Então assim, não é fácil Você tem que, o mínimo possível, estudar o inglês Saber se comunicar pra vir pra cá Não é eu vou vir pra Inglaterra pra ganhar uma bolsa Porque eu não sei falar inglês Então você nem começou a se esforçar Porque é o seguinte, galera Eu tô desabafando forte mesmo Porque vocês não tem noção A quantidade de perguntas que eu recebo Em relação a isso É muita gente acomodada Muita gente quer chegar aqui, cruzar o braço E ganhar dinheiro de graça Isso não existe Isso não existe em lugar nenhum do mundo O cara que se esforçar O cara que batalhar O cara consegue Ó, tô vindo aqui Encher meu tanque de novo Hoje eu peguei Acordei 4 horas da manhã Pra ir trabalhar Acordei numa névoa do caramba Um sono do caramba Dormi 3 horas só à noite Tem tudo gravado no canal Não é fácil Não é bonito no começo Mas depois de um tempo Começa a melhorar E é isso que tem que colocar na cabeça Eu acho isso uma falta de respeito Porque eu mostrei desde o começo Como é que foi A gente chegou se ferrando 6 meses sem a Bruna trabalhar Eu segurando tudo sozinho Lavando prato Indo trabalhar de ônibus Com o chão congelado Acabei de investir aqui 119 libras Dá mais 600 pau Numa câmera pra vocês Pra trazer mais qualidade E eu ganho 5 dólares por mês no canal Então assim Eu tô passando informação Pra vocês de graça E se eu tivesse tido Esse tipo de informação Eu teria resolvido Minha vida muito antes Então Eu esclareci muita coisa Eu não consegui achar Nenhuma informação relacionada A isso na internet Então eu tive que correr atrás Eu descobri Tô passando de graça Pra vocês Ontem eu recebi Uma mensagem do moleque Falando Pô A Bruna ganha 1.500 Você falou que ganha mais que ela Então dá no mínimo 3.000 libras E você tá mendigando De comprar um drone Que custa 500 libras Cara Cria vergonha na cara Pô O canal já é de graça Eu vou fazer vaquinha assim Se quiser que tenha o drone no canal O pessoal que tá com uma grana O pessoal que tá com uma condição boa Ajuda Pra gente conseguir comprar antes Porque eu não vou investir meu dinheiro Num drone Simples assim É muito dinheiro Eu tô querendo investir o dinheiro Numa casa Eu tô querendo comprar uma casa É um investimento pra minha vida Infelizmente esse canal Só me dá prejuízo E pô Eu ajudo muita gente E só isso já me satisfaz Eu tenho o sonho desse canal Um dia Chegar a 10.000 inscritos aí Tá demorando pra caramba Que vai ser uma meta Realizada na minha vida Depois dos 10.000 inscritos A gente vê o que a gente faz pro canal Aposto que esses caras Que ficam perguntando aí Como é que faz pra ganhar bolsa aqui Como é que faz pra ganhar benefício do governo Nem inscrito no canal tá Porque a galera que fica me perguntando Tá lá no Facebook No Facebook eu tenho 15.000 E no canal do YouTube Tem só 8.000 Isso significa que o pessoal Vê o vídeo do YouTube Não quer me ajudar Não quer se inscrever no canal E fica lá mandando um milhão de perguntas Então esse foi o chute no pescoço Aí desculpa a gente Muita gente que ouviu esse vídeo aqui Não merecia estar ouvindo isso Muita gente compartilha os vídeos Muita gente só acrescenta Faz pergunta decente Tira as dúvidas Tem boas intenções Mas eu preciso fazer esse vídeo Pra vocês entenderem mais ou menos Como é que é a minha realidade Que tô aqui do outro lado da câmera Fazendo conteúdo pra vocês Eu tenho uma notícia bacana Um dos inscritos do canal Acabou vindo aqui pra Inglaterra Acabou vindo ainda pra Nottingham E tá morando na casa do amigo nosso Que é o William E ele falou que quer me conhecer E lógico que eu vou lá conhecer ele Porque o cara tá aqui Justamente por causa dos vídeos do canal Então assim Tem muita gente bem intencionada Que acaba vindo pra cá mesmo E eu vou mostrar esse cara pra vocês aí Eu vou gravar esse vídeo aí Com ele Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que eu duvido Mas se você concorda pelo menos Com o meu ponto de vista Deixa um joinha aí Comenta galera Que eu adoro ler comentários Eu leio 100% dos comentários E se você não é inscrito ainda no canal Pelo amor de Deus Clica nesse botãozinho vermelho Que tem debaixo do vídeo Se inscreve Ajuda o canal a crescer E compartilha esse vídeo galera Compartilha que eu quero Esclarecer de uma vez por todas Pro mundo Como que funciona morar fora do Brasil A vida não é fácil Mas recompensa Morar fora Você tem uma recompensa muito grande De coisas que você nunca conseguiria ter no Brasil Aqui você consegue E é isso aí Tchau tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo